E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, eu tô de volta aqui com For Honor pra PC, vamos fazer aqui a última missão dos vikings, a grande invasão, vamos ver? Ok, então a gente vai fazer aqui a grande invasão, a última missão dos vikings em For Honor, vamos lá, a gente vai jogar de novo aqui com o nosso guerreirão do machado grande, vamos mudar um pouco aqui nessas habilidades, vamos ver o que a gente tem aqui ó, mortífero, carrasco, cura uma pequena quantidade e reforça um pouco o dano por quem após uma execução, Seus ataques são imbloqueáveis por 30 segundos, reduz o dano sofrido em 30%, aumenta sua vida máxima, gostei hein? Ganha reforço moderado, peraí, volta, 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 primeira, regenera uma quantidade de vida, Acho que eu vou por isso aqui, tá no nível 2, ah, todos os seus, aqui ó, beleza, fechou, vou deixar essas duas aqui ó, a vida mais e mais dano, beleza? Tamo no nível 15 da história, vamos continuar aqui, espero que vocês gostem aí do For Honor do vídeo, último vídeo aí da invasão dos vikings, e deixa o like aí no vídeo, comenta, Se inscreve aí, pra ajudar o canal, e vamos pro vídeo, bora, 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 pronto, vamos ver, vamos ver, a grande invasão, vamos matar todos esses samurais aqui, malditos, Vamos lá, carregando, lembro do Youtubers lá, tela de carregamento, um comentário engraçado, finalmente, Ok, já vamos pro saque, velho, empurre o fronte para o outro lado da ponte, maravilha, morre, toma, apanha, Vamos lá, vamos bater em tudo, eita, tô batendo no meu amigo, beleza, vamos empurrando, vamos empurrando, nossa, olha na cara, velho, mata, 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 meu Deus, bate, Vai, vai, ah, o cara aqui me batendo, velho, morre, vamos lá, vamos lá, mata todo mundo, nossa, agora sim, matança irada, né, Eita, 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 calma aí, gastei toda minha energia, peraí, 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 vamos lá, nossa, olha esse ataque aqui, caraca, velho, Vamos lá, tamo indo, tamo indo, opa, olha o samurai doido aqui, não, ah, ele tá apanhando, aí, morreu? Não, puto, morre, cara, meu Deus do céu, apanhei, apanhei, aí, toma essa, pega essa, vacilão, Nossa, olha o tamanho do cara aqui, velho, calma aí, calma aí, calma aí, eita, minha vida, minha vida, apanha, mata, vai, dois contra um, já era, morreu, beleza, Eita, a câmera deu uma bugada aqui agora, hein, mata, calma, 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 beleza, matar os arqueiros, tá, vamos, 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 corre, corre, Não, mano, meu Deus do céu, cara, ai, bate, não, mano, tô apanhando, nossa, ele é muito devagar, velho, tava com a valquíria, Vou ter que pegar o tempo do ataque dele aqui, dá não, vamos lá, não, não, nossa, é muito rápido essa, olha que miserável, velho, Maldita, meu Deus, por que você não morre, mano, olha o outro aqui, velho, encheu o saco, Ah, mano, vai, vingança, mata todo mundo, vai, vai, mata ela aqui, nossa, finalmente, cadê os arqueiros, cadê os arqueiros, Toma, miserável, cara, vai, mana, ataca, o cara não ataca, velho, olha que filha da mãe, Toma, vacilão, toma, aê, beleza, bonito, agora matei bonito, beleza, conquistei aqui, ok, e agora, o que eu faço? Vamos pra lá, vá até o portão com suas tropas, ok, vamos lá, ih, mano, vai ter um gordão, vem, gordela, Eita porra, não, 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 dois contra, não, mancada, ah, mancada, velho, não tem ninguém aqui pra me ajudar, não? Eita porra, vou abrir espaço aqui pro meu, pro povo aqui, pra eles dar uma ajuda, Morre, não, mano, para de bater em mim, Mano, cadê o povo que não tá vindo? Vocês tão de sacanagem comigo? Tô abrindo espaço aqui, os caras tão bobolhando ali, velho, Ai, mano, vamos avançar, porra Nossa, olha a minha vida, velho, não vai dar não Não sei o que aconteceu, mas acho que eu, acho que eu, aqui eu fico, deixo minhas unidades mais fortes Toma! Toma, gordão! Não, não, gordão Aí, execução, beleza Nossa, linda essa Calma, que eu não vou morrer, não Não vou morrer, não Mata todo mundo Pega isso aqui, pega isso aqui Fúria, aumenta o ataque E defesa bastante Vamos, vai Bate Beleza, boa Estamos quase conseguindo, invasor Só mais um pouco Vamos lá, vamos lá Eita, olha, o bicho é brabo, hein Mata Olha, que estupro Estupro, pelo amor de Deus, velho Três contra um, não dá nem graça E aí Vai tomar uma pela porta, quer ver, ó Pum Isso nem é gordão Dá mais pra porta Vai dar de cara com o samurai brabo lá, quer ver, ó Não é uma ideia Deve viver O que foi que é isso, velho A bênção do pai de todos, Evolúvio Impressione ele com ousadia Que ele vai te levar até a vitória Mas se deixar a ousadia virar arrogância Ele vai te entregar de bandeja Eita Porra Olha isso Agora sim, viu, samurai ninja Ferrou Todo mundo com medo agora, ó Vamos lá Eita Porra Agora, agora é a hora, hein Agora a gente volta Derrote o general Tocen Beleza Vem aí, cara É nóis Meu Deus Eita diacho Meu Deus Boa, boa Meu Deus Nossa, não tô entendendo nada, velho Caraca Beleza Vamos lá Caraca, mano Tô apanhando pra cacete Meu Deus Caraca, mano Não Morri Meu Deus, velho Que loucura Cortou minha cabeça Mano Vamos matar um Caraca Olha a minha vida Aí, batei Beleza Matei um Ok Esse aqui eu sei que é sombra também Toma Filha da mãe Aí Beleza Caraca Caraca Filha da mãe Ô japonês Filha da mãe Vem Vixi Agora Esse aqui Tá com a vida cheia Vou ter que defender e bater Senão ele é muito rápido Ó lá Aí, beleza Trouxe ele pra cá Ele vai apanhar agora Vai Nossa Que que é isso Toma Lixo Beleza Batei Batei Esse samurai Louco Aí Tem mais Ainda Ó Derrote o general Tosen Morre 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 Beleza Vamos derrotar esse cara aqui agora Ó Eita Calma Calma aí Calma aí Bicho Toma Tá saindo pro lado errado Eita Olha Segunda vez que eu perco a cabeça aqui Mano Esses caras aqui É muito rápido Isso aí é louco Mata Vamos matar todo mundo Beleza Vai Vai Corre 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 Dá licença Mano Tá na minha frente Beleza Vamos lá Olha Que filha da mãe O saco Foi você quem derrotou meus aliados Foi Foi eu Nossa Meu Deus Mano Tá muito difícil isso aqui Sai fora É impossível vencer aqui Invasor Olha Eu não consegui dar um combo nele Olha lá Não, não, não Sai fora Quando ele faz isso aí Ele dá um ataque forte Que não tem defesa Miserável, cara Aê Não, 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 não Você é um invasor Lentário Não Meu Deus do céu Nosso povo não será esquecido Filha da mãe Ah, miserável Opa Ele fugiu Beleza Quer dizer que eu ia morrer de novo Mas não morri não Ele jogou uma Eita 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 Calma Calma aí Calma aí Vamos lá Ele quer Ele quer Eita Eita Meu Deus Não, não, não Pera aí Isso aí tá errado Que isso, gente Meu povo Merece me ver Não entrará em minha cidade Jamais Nossa, véi Nossa, mano Vai ser tenso Derrotar esse cara aqui Caraca Dos soldados lá Foi até Mais tranquilo Agora daqui Com Com esse General aqui Tô sem Aqui Tá Tá feia a coisa Ah, ele cansa Entendi Então se eu conseguir Passar dessa sequência De golpe deles Aqui Cansa Eu Consigo arrebentar ele Ó Não é tão difícil Beleza Aí Boa Vamos matar Vamos matar Uh Maravilha Morre Miserável Valhalla Show de bola Ele cansa Entra Ele é rápido Mas ele cansa Maravilha Ah, é aquele doido que tinha pulado lá Portão aberto A gente conseguiu E do outro lado Riquezas Espolios Saque A grande invasão Das crias do aço Ia virar uma lenda Show de bola Muito, muito Foda Caraca Cinco anos Atrás Vamos ver Se os comandantes Das legiões de ferro Soubessem disso Eita Porra É a Apolion Apolion É zica Agora podemos conversar Ora Esse é um alívio Somos todos Seus humildes Servos Mestra Então Me diga Qual é o plano Guerra O estado natural De nossa espécie E ainda assim Esses Monstros Fogem disso Eles são covardes Devemos ser corajosos Por eles Não temos como Causar guerra Em todo lugar Temos sim Se recrutarmos Os inimigos Para esta causa Ok Recrutar o inimigo Para esta causa Será que é Talvez os Samurais Bom A gente concluiu Então aqui Os vikings Eu não achei Nenhum panorama Ganhamos Bastante recompensas Várias repetidas Não entendi Bom Enfim Vamos lá Desempenho da missão História Não passou de level Ok Valkyria Símbolo do voo Do corvo Chefe de guerra Ah tá Entendi Beleza Vamos continuar aqui O que que vai mostrar agora Agora a gente vai iniciar Os samurais No próximo episódio Show de bola A cidade foi escancarada Havia um guerreiro Dentre os samurai Que poderia ter impedido O desastre Um único Orochi Preso numa cela Há anos A prisão dele Estava prestes A ser revogada Maravilha Fechou Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio De For Honor Não se esqueçam de curtir o vídeo Para ajudar na divulgação Se inscreve aí no canal Para fortalecer Deixa seu comentário Do que você achou E compartilha com seus amigos Valeu pessoal Até a próxima Falou